Olá, candidato! Daqui falo, Felipe Manoel, fundador do Bito Canagola. E esse vídeo, talvez para te esclarecer bem, em relação ao sorteio. O sorteio teremos na próxima semana. O sorteio vai começar dia 15 de abril. Vai ser um sorteio de 50 mil satoshis. Na verdade, são 80 mil satoshis. 50 para o primeiro vencedor, 30 para o segundo e 10 mil satoshis por terceiro. Então, o sorteio será feito no Instagram. Nós já publicamos um artigo ontem no nosso blog e também na nossa página do Facebook, na nossa comunidade do Facebook, a falar sobre o sorteio. O sorteio será feito no Instagram, não vai ser no Facebook. Muito bem, nós temos a vontade de mandar mensagem, perguntar por que não no Facebook. O objetivo é, sinceramente, impulsionar a nossa comunidade pelo Instagram. Nós queremos fazer crescer o nosso perfil no Instagram. Então, é preciso ver se tem mesmo que meter ou fazer o sorteio a partir do Instagram. E a entrega de sorteio serão publicadas no dia mesmo do evento. Não há motivo de preocupação. O dia do evento vão ser publicadas. São tarefas simples. E o sorteio, na duração de 10 dias, vai começar mesmo no dia 15 de abril até o dia 25 de abril. Desde os dias completos. E depois desse sorteio, depois do sorteio, depois de darmos o prêmio, claro, vamos dar o prêmio. Temos que dar o prêmio. E aí, os prêmios são os nossos vencedores. Isso, no dia 26. No dia 26, daremos os prêmios. E anunciaremos os vencedores no mesmo dia. Os vencedores vão ter que reivindicar esses prêmios. Têm que nos mandar uma mensagem. E nós anunciaremos os vencedores. E os mesmos vencedores têm que usar os seus perfis originais para nos mandarem as mensagens. E para reivindicar no pleno, claro, mandar as cadeias, mandar as fotos dos bitcoins. E isso será feito. Isso será feito. Mas depois disso, eu acredito que nos dias 27, 28, não nesses dias, mas mesmo logo após o sorteio, iremos abrir uma turma de mentoria. Vamos abrir uma turma de mentoria. E eu vou fazer um novo vídeo a falar mais especificamente sobre isso. Fazer uma turma de mentoria para aqueles que querem começar a investir em Crito. Para aqueles que querem começar a investir em Crito. Querem saber o que é bitcoin, como é que isso funciona, o que é blockchain, como comprar bitcoin. Faz uma mentoria de mais ou menos 3, de 2, 3 dias no mundo será muito tempo. Será uma mentoria online. E vou fazer um vídeo a falar mais sobre isso. Mas, evidente aqui, vamos ter sim uma mentoria daqui a algum tempo, após o sorteio. Então, fiquem ligados. Fiquem ligados ao canal do Bito Canandola. Se você não está inscrito, se inscreva no canal do Bito Canandola. Ajuda o canal a crescer. Partilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos que também possam participar no sorteio. Ajuda a comunidade a crescer a cada dia. E esperamos no sorteio. Feliz de boa sorte a todos. Vamos ver quem será o vencedor. E até a próxima.